E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Marco. Estamos de volta com um vídeo aqui de sobre Blades, mas é para entrar no Discord do grupo. Eu vou disponibilizar o link aqui, que está no meu e-mail. Esse link aqui, ó. Aí, clicando nesse link, você tem que instalar o Discord no celular ou instalar no computador, né? Aí, você vai e pega e entra no link, que aí vai falar para você se juntar ao canal do Discord. Aí, você entra. Aqui tem algumas dicas, tem os vídeos do YouTube, o pessoal conversa, tem níveis. Aqui, pode ver, ó, que tem um canal que você pode conversar de voz. Tem aqui o chat geral, que tem as conversas. Tem aqui para fazer a Magedon, caso queira fazer a Magedon. É... O que mais aqui que eu posso mostrar que tem? Onde é que fica os pessoal online, ó. Tem também aqui, léveis. Tá vendo aqui que o Stan, ele é... Ele é Jinx. Ele é Jinx. É igual as patentes do... Do... Do Blades, que tem lá. Jinx. Aí, tem Godlike. Aqui tem vários. Quer ver? Eu tô... Acho que o Arlord. É isso mesmo. Aí, tem aqui, ó. Aqui tá a Zealot. Tem... Tem níveis. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Comandos. Agora, não lembro se é tracinho. Rank. Acho que é asterístico. Quer ver? Asterístico. Aí, tem um rank de level também, ó. Tem várias coisinhas. Você pode jogar um... Umas zoeiras aí, ó. E aí, que o pessoal, geralmente... Agora tá offline. Porque eles tão trabalhando. Mas, mais tarde... O pessoal entra aí. Começa a conversar e tal. Então, entra aí. Eu vou colocar um link aqui pra... Pra gringo também, né? Porque eu sei que vai entrar gringo também. Mas, é isso aí. Deixa eu gostei. Se quiser também. Mas, entra no Discord. É melhor. Eu prefiro que o pessoal entra aí. Pra comunidade crescer mais. Valeu e... Falou. O link tá na descrição do vídeo.